Boa noite pessoal, Edu Buso aqui, mais uma vez com vocês Carro 19-024, Grupo Vida aí É o que tá tendo aqui, no Terminal Rodoviado de Barretos Edu Buso com vocês O carro acabou de chegar aqui, fazendo a linha São Paulo-Barretos Com o carro da aviação da Nubia Azul aí Comandante do tapetão rodoviado vai sendo ele, o Cabelinho Saiu de São Paulo aí às 10 e pouquinho da manhã Efetou o desembarque aqui em Barretos às 21h15 Beleza? Vamos tá falando um pouquinho do Cabelinho aqui Boa noite Cabelinho, tudo bom? Boa noite, boa noite Eduardo Boa noite a todos do canal aí, Cabelinho Buso com vocês aí Ô Cabelinho, hoje é um domingo né Vamos tá falando um pouquinho aí do pós-viagem né No tapetão rodoviado aí Positivo, hoje o tapetão rodoviado aí, Cabelinho Buso aí Horário 12h40 aí, São Paulo-Barretos né Com o embarque em São Paulo 12h40 Aí passamos em Jundiaí, Campinas, Americana, Limeira, Rio Claro, Posto, Araraquara, Matão, Japticabau, Bebedouro, Colina, Barretos Juntando tudo aí, são 13 cidades no total né E o termo no rodoviário aqui em Barretos dá 21h15 né Com o carro 19.024 aí da frota do 19h né Edu? E isso E aí eu vou tá dando uma demonstração pra vocês aí Como que funciona lá no salão do carro aí o conforto das poltronas que vocês tem né A poltrona é reclinável né Isso, acabou de descer um passageiro, desembarcar um passageiro aí Ô motorista, as poltronas aqui não dá nem vontade de ir pra casa, tão confortável Então o cabelinho bom eu vou mostrar pra vocês aí Aqueles que ainda não viajou, que viaja né Ou então até pra saber como é o interno lá do usuário, lá do salão Nós vamos mostrar pra vocês, ok pessoal? Vamos tá indo lá no salão aqui pessoal Pegando aí? Vamos lá, vai lá Cabelinho bom eu vou mostrar pra vocês aí Nós vamos nas poltronas mais largas né Edu? É, que é a poltrona do cadeirante né De acessibilidade aqui Isso, vale a pena lembrar Que da série 19, as poltronas mais largas são a 23 e 24, tá? E nos 18 mil, é 17 e 18 Entendeu? Então nós estamos na série 19, que é um pouco maior né É, equipa com carregador USB né Isso aí ó, você vem aqui né Alavanca aqui ó Puxa ela aí Abaixa né E tem o encosto de pé também aqui pro usuário né Isso é quase uma cama aí né Cabelinho Isso, vira uma cama Aí você abaixa, tem aqui o apoio de braço Juntamente com o carregador do USB Pra carregar o celular né Edu Com a saída aí ó Isso Temos a luz de leitura também Pra Que é acionado pelo botãozinho aí ó Do lado da saída de ar Isso, Edu aí ó Vê se você consegue pegar aqui A saída de ar tem regulagem tá Ele pode tá aumentando Diminuindo tem 3 estágios Pra regular o ar condicionado em cima do nosso cliente Vocês vão girando aqui ó Ela vai abrindo, fechando mais aí E essa poltrona aqui Ela é mais confortável que as outras Porém eu vou fazer um teste nas outras Vamos, vamos lá Vou sentar nessa daqui Vamos ver se você consegue me pegar Aqui Ela já é um pouco mais né Aqui é o mesmo suporte que tem aqui né Lavanca pra tá puxando aqui Ela não é tão né Tão confortável Igual a outra Mas não deixa de ser uma Tão espaçosa né Espaçosa e soft né Agora Edu Vem pegando aqui Vou mostrar pro nosso usuário É Chegar no toalete aqui pessoal Toalete Banheiro, toalete Eu não sei como vocês conhecem Eu vou abrir aqui Pra tá pegando lá Aí pessoal Tá aí ó Toalete Carro acabou de chegar de viagem São Paulo Barretos 12h40 Quando você for usar o toalete do ônibus pessoal Quando você entra dentro do toalete Você Aciona uma fechadura aqui ó Ela vai acender uma luz lá dentro Pra você utilizar o toalete E vai acender uma luz vermelha aqui ocupado Tá Aqui ó Próximo do bagageiro que a gente fica de mão aqui ó Cabe bagageiro de mão Final do carro Acende aqui E lá no painel de instrumento do motorista Acende também É Identificando que o VC tá ocupado Então eu vou fechar aqui Edu Vamos lá Você pega aqui Pega lá pra mim Tá beleza Aí ó Tá ocupado pessoal Tá aí ó É o final do bagageiro aqui Né A frente do carro tá lá E aqui Como ocupado Tá aí ó Olha lá Aí saindo Né Edu Aí só pegar E dá uma batidinha aqui ó Que a porta já fecha Vê se ela trava Esse é o carro de 42 lugar da série 19 da aviação da Nubia Azul Esse no caso É o carro 19-024 aí né Isso Da série 19 mil Então vamos lá Na série 19 vai até o 19-25 né Sim Da Nubia Azul Esse é o penúltimo aqui Aí o 26 já começa a autoaviação Bragança né Que é também do grupo Vida Isso E nós temos a série 18 T40 E a série 19 T40 em dois lugares É um carro super confortável né Tem a geladeira aí atrás também né Com o conforto dos passageiros aí Ó interessante O 19 A geladeira dele é aqui no fundo O 18 já é lá A geladeira lá na frente Já viu É Então temos a geladeira aqui pessoal ó Olha lá como vocês podem ver Mostra lá Vou ver se você consegue pegar Tá aí Com a geladeira Com o conforto dos passageiros Às vezes tem algum alimento Refrigerado aí né Eu não tinha visto essa geladeira aqui Achei que era lá na frente Parabéns Tem a geladeira O Wi-Fi Carregador USB As poltronas confortáveis né Ar-condicionado né Pro conforto do pessoal aí Ar-condicionado E também nós temos o O cadeirante pessoal Não é só um embarcado não tá São dois por viagem Ah sim Camila Isso Cadê a do cadeirante Essa aqui A do cadeirante Aqui a plataforma lá embaixo pessoal Isso Você sobe ele Passa ele pra poltrona de cá Se for o caso Se for o caso de dois cadeirantes Isso Aí você passa ele pra cá Desce de novo E sobe Fica dois cadeirantes Utilizando por viagem E mais aqui Do na frente Vamos lá Nós temos as poltronas De encosto amarela Essas poltronas aqui São prioridade tá Isso aqui é pra Deficiente visual Idoso Gestante também Gestante E esse identificador aqui É pra deficiente visual Tá Pra indicar que é a poltrona Do deficiente visual aí no caso É a poltrona aqui Pessoal do carro Da série dezenove mil A poltrona um e dois aí Na ausência Desses deficientes aí Eduardo As poltronas Os assentos São livres tá Sim É livre acesso Pra venda também tá No caso de Por exemplo É ter vendido É ter vendido a poltrona Dessa E aí chegar Um deficiente Na última hora Chega um deficiente Gestante isso Quem tá na poltrona Cede Troca com a poltrona Que o deficiente Comprou Pra deixar ele confortável E com segurança Durante a viagem Tá ok Tá beleza cabelinho É o cabelinho Tudo bons com vocês aí galera Agora eu e o Edu aí Vamos dar seguimento Na matéria Vamos mostrar o outro Procedimento do carro aí Por fora aí Pra vocês entenderem Como que é feita aí A viagem aí Com segurança Qualidade e conforto A todos aí É isso aí Não esquece de deixar o like Né pessoal Inscrever no canal Do cabelinho aí Compartilhar nossos vídeos aí Muito obrigado pessoal Boa noite aí Tudo de bom a todos aí Abraço Boa noite